olá galera a gente tá começando mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou trazer um vídeo minecraft com meu irmão como vocês já devem saber né imaginar eu acredito e vamos lá relevem essa skin da alex aqui é que eu tô sem skin no momento mas é isso vamos gravar esse vídeo né então pessoal aqui que tá começando o vídeo na verdade eu e meu irmão já fizemos muitas coisas produzimos bastante aqui e eu não disse nem o tema do vídeo ainda mas no título vocês podem ver vamos fizemos uma fazenda aqui bem simples eu vou tentar que dou mais cavalo eu tenho assim pessoal uma história com cavalos eu vou contar pra vocês se vocês quiserem isso aconteceu tantas vezes comigo eu não sei apertar direito ah ele ele tá sendo indomável corcel e domável brincadeira ele não é um corcel existe agora é que agora existe aí ele domou pronto conseguimos aperta em abrir que lindo pessoal eu botei armadura foi difícil mas conseguimos no final né assim mesmo assim eu gosto bastante de cavalo então assim aqui nem tem tanto espaço pra ele mas eu vou fazer eu vou fazer aqui fora mesmo uma construção pra ele e vou mostrar pra vocês um pouco da nossa fazendinha que eu tô fazendo com meu irmão vamos clicar aqui pra desmontar dele e ele vai ficando aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da fazenda tá bom eu tô fazendo meio que um collab com meu irmão já que ele vai participar do meu vídeo e ele também é youtuber então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês passarem lá e a gente decidiu gravar um vídeo juntos nos dois canais aqui é a plantação que nós fizemos essa daqui é de cenoura a segunda aqui também de cenoura na vida não essa aí é de trigo e de mancia ou alguma coisa é não cresceu ainda então não tem como eu distinguir porque foi meu irmão que cenoura e beterraba plantou sabe cenoura e beterraba sim essa daqui são de trigo e essa daqui deve ser de batata é de batata pelos meus conhecimentos então deixa aqui continuar plantar essas plantinhas não deu vontade né é algo que eu também gosto bastante e aqui deixa eu vim aqui junto com vocês vou abrir aqui aqui vai ser o espaço dos animais não sei porque é o porco o porco subiu na corda, na escada esse porco vai inventar a arte é então é porquinho levado isso não se faz o meu cavalo que eu mostrei pra vocês eu mando ele tudo ele meio que fugiu de mim né procura deixa eu procurar pra você aqui ele aqui tá vendo meu nome? tô dando o culo com o cavalo para não que eu tô pulando no outro lado eu não estou te vendo eu tô aqui é pro outro lado cadê ele? tá aí que lugar? aí nessa frente é o seu cavalo o preto é o seu meu é o preto e branco uhuuu eu vou dar um nome pra ele deixa eu olhar ele aqui mais de perto eu vou chamar ele de cinzento mas ele não é cinzento porque é predominante dele é a cor cinza mas ele não é totalmente cinzento ele também tem uma cor muito grande meu amor também é muito grande por ele mesmo eu acabando de conhecer ele né? aí ele concorda vamos cavagar com ele tem que tomar cuidado com o buraco a água aqui vocês devem saber que o cavalo não gosta olha a noite tá estrelada eu subi com o meu cavalo em cima da estábulo é já deixou aqui desmontar dele olha como o cinzento tá mais lindo pessoal eu amei esse cavalo de verdade tanto que eu vou salvar esse mundo com maior prazer né? e bora lá que o cinzento tá muito lindo hein já estão todos juntinhos para bateu sem querer eu tava batendo no gravador aí bateu no cavalo ai galera que tá gravando aqui a gente tá até agora coitadinhos estão se batendo mas já tá amanhecendo vou continuar a colocar as florezinhas pra arrumar o nosso jardinzinho eu vou trazer os animais aqui percebido que eu gosto de lilás, roxo por isso que as minhas plantinhas são assim porém eu vou diversificar né? tchau 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 o meu cavalo aqui. Deixa eu colocar aqui. Ele aqui. Assim, eu vou... Tá lindo o pessoal aqui, tá o jardizinho. Tem como o cavozinho os animais passarem normal. O meu cavalo gosta de ficar ali, só que o meu irmão não tá querendo que ele fique. Mas eu vou deixar ele. A galinha me prendeu. Como assim a galinha se prendeu? A galinha não tá deixando eu passar. Aqui tá o porquinho. Pessoal, a gente pegou um espaço que é muito vasto. Bem pra fazenda mesmo. Só que eu e meu irmão não estamos... Nós estamos criativos, né? Fomos criativos. Só que agora a gente tá se perguntando o que nós fazemos pra essa parte aqui tão vazio. Olha a bruxa ali. Como eu tô no modo criativo, né? Não tô no modo sobrevivência. Posso ficar até perto da bruxa aqui e mostrar pra vocês. Olá, senhora bruxa. Na live, a senhora não foi muito amigável comigo, então eu também não vou ser com a senhora. tchau. Tchau. O meu irmão se perdeu e ele também não vou poder mais gravar até agora, sabe? Alguma coisa. Eu vou me lembrar que eu vim por aqui, né? Só segue ali, ó. Leste. Eu fui por aí. Ele foi pro norte, né? Parece. Ou foi por aí? Não, não foi por aí, né? E o cavalo dele, como o saladeiro se carregou, o cavalo dele ficou perdido. Você tá indo, você tá indo demais. Vai, segue reto ali. Eu não lembro. Ele não se lembra. Tá aqui do meu lado gritando ainda. Não vou poder passar por aqui. Não foi por aí que eu tô vindo com a senhora furada. Vamos procurar mais. Eu fazendo um esforço. Fica a pedra fazendo aqui. Não tô aí por perto. Eu tô por longe. Ali, eu segui ali. Seguei na frente. Direto. Onde tem a bruxa? Aham. No caso, é onde tem a bruxa. Ah, tá criativo. Você tá indo já pra outra direção. Eu não sei nem qual direção você foi. Essa aí que você tá falando reto. Essa aí que tá reto. Você começa a ver uns girassocas. Você tá indo direto. Contrado. Como assim? É só seguir reto. Aqui? É. Aí eu posso me perder assim. Se você seguir reto, é só você ir reto depois de novo pra trás. Aqui na direção. É, mas... Aí... Isso aqui é margarida, menina. Não, mas eu passei por aí. Agora onde seu cavalo foi, não tem como você passar pela água. Aí foi a hora que eu voltei. Tipo, eu cheguei aqui e voltei pra lá. Para, cara. Lado esquerdo. Quais são as chances de vocês acharem que eu vou me perder aqui no caminho pra voltar? Comenta aqui. É porque você tá mexendo um lado pro outro aí, você vai se perder. Você que não sabe, gente. Linha que me perdeu tá ali. Ah. Sério, acho que eu tava ali. Eu tava no lugar meio perto, assim. Meio tipo isso aí. Só que eu achava galinha. Tô ouvindo um monte de galinha aí agora. É, então. Seu cavalo pode ter lá no sumicínio. Se você voltar ao mundo, você vai poder achar ele. Não é? Também era pra ele ter vindo. Agora deixa eu tentar retornar. Senão eu vou ter que fazer um novo... Encontrar um novo lugar de sobrevivência. Você lembra pra onde eu fui? Sim. Só sei o que eu tô falando. Ah, é. E virar isso. É, virando um pulsão. Era pulsão. Porém, tem um só aqui no Minecraft. Deixa eu ver. Só andar ali. Enquanto que a noite SF ficou um pouquinho mais complicado. Perguntando sobre a evidência, né? Nesse vídeo eu não quis. Poxa, fica meio complicado. Porque a gente meio que tá se perdendo aqui. Eu andei muito. Ele mandou virar pra um monte de local. Não, você vai virar pro local. Não, você vai virar pro local. Não, você vai virar pro local. Eu fico tentando encontrar o local Só que aí você vai andando pra aquele lado Eu não sei se eu vim pra casa Pra lá Deve ser por aí É, deve ser aí Não, não pode ser Num lugar tão alto assim Achei Eu sabia que era aí Você achou o lugar, não eu É, você... O seu cavalo foi perdido Não foi não, pare com o braço O meu cavalo foi perdido Então, eu vou colocar aqui o meu cavalo Aqui, eu vou tentar ver Se ele vai sozinho Que ele tá aprendendo, né Bora lá, amigão Entra aí, amigão Eu quero entrar, não Eu não quero entrar, não Depois ele... Será que ele quer mançã pra se alimentar Depois dessa cavalgada toda Isso aqui Pessoal, eu acabei ficando sozinha Aqui nesse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado E eu vou salvar aqui Só que eu não tô muito confiante Deixar o meu cavalo aqui Sozinho E eu sair do mundo Então, eu acho melhor Eu vou tentar colocar ele Pra dentro Aqui Consegui colocar ele pra dentro Vou colocar aqui o cercadinho Oi Pode entrar a senhora ovelha A senhora ovelha Ela tá querendo passar, né Nossa, ele deve estar cansado, né Tentar entrar Fica aqui, tá bom? Nossa, ele tá querendo mesmo sair Eu vou tentar encontrar aqui A coisa pra fechar Portão Mas ele acabou de sair Calma, vamos lá E pouco a pouco Vai dando tudo certo, né Eu pelo menos Espero Do lado esquerdo Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma